Um abraço, um beijo, um carinho, não quer dizer que tem amor De você recebi tudo isso e depois ofereceu tristeza e dor Confesso, não entendi o motivo, seus carinhos, seus beijos e abraços Suas juras e até seu amasso, não era o desejo do seu coração Seu desejo era só mudar de vida, recuperar a sua autoestima Você pra mim demonstrou o quanto é falta e só fingindo que entre nós havia um clima Um bom dinheiro já te dei, pode ir embora Sua falsidade desde já não me domina Vá procurar alguém que tenha sua cara Porque comigo a sua onda terminou Volta pra rua, vá viver seus desamores Vou procurar alguém que por mim tenha amor Seu desejo era só mudar de vida, recuperar a sua autoestima Você pra mim demonstrou o quanto é falta e só fingindo que entre nós havia um clima Um bom dinheiro já te dei, pode ir embora Sua falsidade desde já não me domina Vá procurar alguém que tenha sua cara Porque comigo a sua onda terminou Volta pra rua, vá viver seus desamores Vou procurar alguém que por mim tenha amor Seu desejo era só mudar de vida, recuperar a sua autoestima Você pra mim demonstrou o quanto é falta e só fingindo que entre nós havia um clima Um bom dinheiro já te dei, pode ir embora Sua falsidade desde já não me domina Vá procurar alguém que tenha sua cara Porque comigo a sua onda terminou Volta pra rua, vá viver seus desamores Vou procurar alguém que por mim tenha amor Seu desejo era só mudar de vida, recuperar a sua autoestima Você pra mim demonstrou o quanto é falta e só fingindo que entre nós havia um clima Um bom dinheiro já te dei, pode ir embora Sua falsidade desde já não me domina Vá procurar alguém que tenha sua cara Porque comigo a sua onda terminou Volta pra rua, vá viver seus desamores Vou procurar alguém que por mim tenha amor Tchau, 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 tchau